A ela tá quentinha, dorme mais junto Vou fazer minhas coisas, colar a Manu com a corda Comedinha minha filha Vou colar meus dentes Vou tomar um banho bem rapidinho Agora a Manu não acorda A gente dá pra tomar um banho direito Vida de Manu, assinamento Não chora, filho, não chora, não chora A Manu tá aí Calma, filho, eu posso chorar Ah, você tá com fome Vou fazer o teu leitinho, tá bom? Não precisa chorar, tá bom? Filhinho, mamãe já tá aqui O que você quer? Eu quero uma madeira Uma madeira? Você quer o teu leitinho? Tá bom, vou fazer Prontinho Agora vai com a mamãe O que você comeu hoje? Rapunês? Tá bom, vai com a minha roupa Parabéns, Manu Tum, tudinho Morri Agora eu não vou ficar em pé pra arrotar, hein? Parabéns, Manu Arrotou Eu vou parar de fazer Porque você vai arrotar na minha cara Hum, acho que você fez cocô Vou cortar a fraldinha Vamos Filho, você fez cocô na fralda? Eu vou cortar a tua musinha Mas você fica bem linda Aqui Nossa, eu tô soltando, olha Olha Eu tô soltando aqui, menina Tô soltando, olha o braço dela Ah, foi a tua roupa que ela é médica Muito forte, hein Filho Aqui é pra roupinha Tô soltando, né? Bem lintinha Prontinho, eu coloquei Vou botar o cabelo pra ir lá na rua Ver os sols Sanjas Você tá muito linda, filha Cora Falta isso Acho que vai pegar só o teu cabelinho Que a mamãe já arrumou Que a mamãe já arrumou Se eu já perdi você Eu vou também me arrumar Tá bom, filhinha? Tá bom Então eu vou colocar aqui a tua chupetinha Chupetinha Vamos passear, bebê? Vamos Vamos Filhinha Ó, menina Manifásilhão Ó Ó, não preso Acho que o cabelo quente É assim que comporte, hein? Não tem jeito Não tem jeito Não tem jeito Mendo brinquedo Papá, né, gente Papá, né É um É dois E é três E já Menino, você tá com fome? Tá com fome? Toma aí, que a mamãe vai tirar mais, que a mamãe também tá com fome. Arangos. Você comeu, filha? Você comeu um pedacinho. Amor. Tá com mal, né? Comeu muito. Ah, filha. Eu não tô comendo. Eu choro. Quer um pedacinho? Não chora, não. Eu tô chupetinha. Ah, tá bom. Vou te pegar no colo. Não aconteceu nem com medo. Tá louca. Tá louca. A rota, 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 a rota é assim mesmo. Amém. Amém. Ah, meu Deus. Essa criancinha, ela é lindadinha de mamãe. Ela é lindadinha de mamãe. É lindadinha de mamãe. É lindadinha. Já dormiu? Então eu vou comer. O que foi, filho? Ah, manu, o que você quer? Eu quero morango. Quer morango? Não. Não, eu é. Quer ficar forte? Vou passar mais um pouquinho. Depois que eu vou ficar aí agora. Tá maravou? Tá. Vou tomar um. Aqui. Aqui. Agora não vai subir a parede. E ainda chuva. E ainda bom. Não vai subir a parede. aqui. Ufa! Já tem mim. Eu vou assistir uma TV. Oi! Eu não quero ser o meu irmão